Você tava com saudade de simpatia aqui no canal, porque eu sei disso. Hoje eu trago pra você uma simpatia cigana para amor. Para a pessoa amada ficar apaixonada, apaixonada, amável, fiel, dedicado, carinhoso. Com pensamentos apenas para você. Às vezes as pessoas até falam, né? Ah, mas tem uma pessoa com pensamento só em mim? Eu não quero isso. Quando a gente fala pensamento só em você, não significa que a pessoa vai ficar obcecada com aquele sentimento de querer apenas essa pessoa, etc e tal. Mas é a pessoa não desviar os seus desejos. É a pessoa não desviar os seus planos com essa outra pessoa. Então você quer um amor dedicado, um amor fiel, um amor que realmente te complete por inteiro, por inteira? Essa simpatia que eu vou te ensinar hoje é correta e ela vai te ajudar muito, tá certo? Vamos lá então? Vamos começar o nosso vídeo. Laranê meu povo! Opa, tchau! Tudo bem com vocês? Cigana, Kélida. Mais um vídeo aqui no nosso canal. Uma simpatia para amor muito forte. Essa eu garanto com certeza. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, que Deus te abençoe. Abençoe muito seus caminhos. Se você ainda não é inscrito, já inscreva-se, curta o nosso vídeo, comente o que você achou da simpatia. Você quer um vídeo sobre qual simpatia? O que você quer ver aqui no nosso canal? Então me inscreva, deixa aqui nos comentários, porque sempre que eu posso eu leio os comentários e respondo também com muito carinho, tá bom? Então se você já é inscrito, como te falei, Deus abençoe muito seu caminho. E vai falando também o que você quer ver aqui no canal, porque eu tenho todo o carinho do mundo para fazer vídeos para vocês, tá certo? Consulta de tarô, trabalhos espirituais, para amor, dinheiro, negócio. É só você enviar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que você será atendido e sua consulta será agendada, tá bom? Nossa loja virtual tem produtos especiais para você. E eu estou te esperando aí para você comprar e eu te entregar realmente onde você estiver os produtos que você vai pedir, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, porque eu vou te dizer o que você vai precisar para a nossa simpatia de hoje. Vamos lá! Olha só, para a nossa simpatia de hoje, você vai precisar de um lápis preto, de um papelzinho pequenininho branco sem linhas. Eu coloquei uma faca aqui, mas eu não sei se vai precisar de sua faca não, você pode fazer do seu jeito. Mas coloquei aqui uma faca, um copo, um ovo e mel. Quase uma receita de bolo, mas não é, é magia. O que você vai fazer, ó? Você vai pegar o ovo, você vai quebrar só a pontinha do ovo. Se você conseguir fazer isso aqui sem a ajuda de uma faca, você pode fazer, normalmente não tem problema, tá? Então o que você vai fazer, ó? Você vai quebrar, você vai fazer aqui um furinho na parte de cima do ovo, tá? Fez o furinho na parte de cima do ovo, você vai despejar aqui o conteúdo desse ovo no copo. Olha só, vamos lá. Isso, despejou. Você vai deixar a gema do ovo aqui dentro, você vai tirar só a clara, tá bom? Então você vai pegar o ovo com a gema. Por que, gente? A gema é aquilo que dá vida, é aquilo que procria, é aquilo que realmente traz a vida a um novo ser, traz a vida a algo novo, né? Ou seja, é aquilo que proclama realmente a existência. Então você vai deixar a gema, tirou a clara, deixou a gema. E o que você vai fazer? Você vai escrever o nome da pessoa que você quer. Se você tá solteira, se você tá solteiro e quer fazer essa simpatia, escreva seu nome e peça para que venha uma pessoa muito amável pra você, tá bom? Então você vai pegar aqui, vai escrever o nome da pessoa no papel em branco, a lápis. Tem que ser a lápis, tá? Não pode ser a caneta. Você vai escrever aqui o nome da pessoa sete vezes. Quer, Lida? Precisa ser o nome completo? Não precisa. Deixe que você tenha aqui o pensamento na pessoa, tá bom? Então escreveu aqui o nome da pessoa sete vezes. E o que você vai fazer? Você vai escrever uma vez o seu nome, tá bom? Você vai vir aqui por cima do nome da pessoa e vai escrever o seu nome, tá certo? Vai dobrar esse papel. Então, papel dobrado dentro do ovo. Faça com que esse papel fique bem pertinho lá da gema. Lembra que eu falei pra você? Gema é aquilo que dá vida, é aquilo que gera, é aquilo que dá amor, é aquilo que traz realmente a vida, né? Então, colocou o papel ali bem pertinho da gema, o que você vai fazer agora? Você vai, ó, deixa eu mostrar aqui o furinho pra vocês, porque eu acho que eu não mostrei, né? Mas, ó, furinho aqui. Você vai pegar o mel agora e você vai encher todo o ovo com mel. Aí você vai me perguntar assim, Kélida, pode ser melado? Não, essa aqui tem que ser mel. Não pode usar melado, tá? Você vai encher todo o ovo com mel, tá? Depois que você terminar de encher todo o ovo com mel, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar o ovo entre as suas duas mãos. Você vai fechar a sua mão. E você vai fazer a oração que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, você vai concentrar. Lembra do que eu falei, das três regras para simpatia dar certo. Concentração, pensamento forte. Tire um tempo pra você fazer a sua simpatia. Não saia pegando o ovo, as coisas pra fazer, porque daí realmente você não vai ter concentração. Não vai dar certo. Então, concentre-se, tá? Então, concentre-se aqui. Faça o seu pedido, faça a sua oração. O melhor pedido é aquilo que vem do seu coração, tá? Mas eu vou deixar a oração aqui embaixo, pra você poder fazer a oração certinha pra essa simpatia. Depois que você fizer essa oração, depois que você fizer todos os seus pedidos aqui pra você, pro seu amor, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse ovo e você vai enterrar. Onde? No quintal da sua casa, num vaso de planta. Se você for enterrar em um vaso de planta, não coloque em planta com espinhos, tá? Tem que ser, pode ser qualquer tipo de planta, mas não pode ter espinhos, tá? Então, porque muitas pessoas às vezes moram em apartamento, moram em algum lugar, não pode enterrar em casa. Você pode enterrar em qualquer lugar, tá bom? Vai lá, pegue seu ovo aqui e coloque lá em terra. Tem lua certa pra você fazer? Não tem lua. Tem dia? Não tem dia. Tem hora? Também não tem hora. Você pode fazer qualquer dia, qualquer hora que você quiser. Serve pra homem, pra mulher, pra homossexuais, pra todos que queiram fazer essa simpatia, tá bom? Pra você ter aí o seu amor aqui, ó, bem fiel, bem ligadinho, bem coladinho, coladinha em você, porque é isso que você quer, tá certo? Então essa foi a nossa simpatia de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Meu nome é Cigana Kélida. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.